Muito organizados para serem psicóticos e muito instáveis e vulneráveis para serem neuróticos. Ou mais precisamente, utilizam defesas egóicas primitivas sem uma total perda do teste de realidade. Foi essa constatação na clínica desse tipo de paciente que chegou-se a hipótese, a proposta do borderline. Para entender a diferença, vamos no seguinte. Indivíduos em um estado psicótico parecem fixados em um nível não individualizado, no qual parecem não conseguir diferenciar o que está no interior e o que está fora deles. Já as pessoas em condições borderline são descritas como fixadas em lutas diádicas, entre um total entrosamento, o qual temem que possa obliterar suas identidades, e um completo isolamento, que identificam com abandono traumático. E por fim, aqueles com dificuldades neuróticas, entendidos como aqueles que alcançaram a separação e a individuação, porém com conflitos entre, por exemplo, o que desejam e o temor sobre esse desejo, sendo o protótipo disso o drama edipiano. Sendo assim, muito mais do que um transtorno de personalidade, borderline se refere a uma forma de organização de diferentes tipos de personalidades. Em um alto nível de organização borderline, nós temos personalidades evitantes, dependentes, histriônicas e uma faixa do contínuo narcisista, uma faixa mais leve. Em um baixo nível de organização borderline, nós temos personalidades paranoide, esquizóide, o transtorno borderline propriamente dito, descrito lá no DSM, e um nível mais extremo do contínuo narcisista, que desemboca ali no antissocial ou personalidades psicopáticas. Essa classificação você encontra nesse livro aqui, da Nancy McWilliams, e também nesse livro aqui, que um dos escritores é Otto Kemberg. O diagnóstico não serve para encerrar uma pessoa dentro de uma caixinha, ele serve para uma orientação de tratamento e também estilo de intervenção. De forma alguma são protocolos, protocolo borderline, faça isso, não tem nada a ver com isso. É para pensar que personalidades nesse tipo de organização exigem um estilo de intervenção, de atendimento, de técnica e de disponibilidade que é diferente do que nós encontramos nas neuroses ou nas psicoses.